Olá amigos, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar de abscesso. Sabe aquele caroço que dá no animal aí? Principalmente que vem depois das vacinações? Pessoal, é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Como evitar isso, os cuidados que devemos ter e o que isso traz de prejuízo para você, produtor. Ok? Mas antes, veja se você está inscrito no canal, então se inscreva, marca o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. E curte, pessoal. Pessoal, uma maneira de você contribuir, não para mim, mas contribuir com outros pecuaristas, aplica a generosidade. Como você faz isso? Curte esse vídeo, distribui ele, compartilhe. Isso é muito importante, isso vai ajudar muitos outros pecuaristas. Então, pessoal, quem nunca viu um caroço no pescoço do animal? Todos nós já passamos por isso, nós não sabemos, já vemos o animal do vizinho. Mas o que isso tem de problema, Joel? Pessoal, existem vários problemas. Primeiro, a desvalorização do animal, né? Você vai comercializar o animal com caroço, acaba perdendo valor. Ali no frigorífico, eles descartam aquela parte, estragam o couro, ali dá ataque de moscas. Então, além disso também, o que acontece, pessoal? O animal pode perder peso, porque ali há uma inflamação, né? Ali o animal sente, né? Ali fica inchado. Então, a gente tem que entender e pensar que isso aqui é um ser vivo, né? Então, o animal, ele é como um ser vivo. Imagina você aí com caroço inchado, cheio de pus. Então, aquilo ali vai trazer um desconforto. Então, traz um desconforto para o animal. Mas isso, pessoal, nós precisamos entender o seguinte. A maioria dos casos que acontecem, pessoal, podem ser resolvidos. Coisas simples, tá? Eu recebi aqui um profissional na minha fazenda, que trabalha na área da pecuária, um veterinário, trabalha em grandes empresas, tá? E ele me passou o que precisa ser feito. Então, a gente tem aplicado isso daqui. Eu gostaria de passar isso para vocês. Mas o que é interessante, pessoal, que eu vou falar para vocês, que mais de 90%, ou talvez até 99% dos pecuários, não fazem o que eu vou falar aqui, tá? Muitas das vezes, trabalham relaxadamente. Então, existem alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui. E o primeiro deles, pessoal, o que que causa, né, aquilo ali? Pessoal, principalmente questão de equipamento sujo, tá? Como assim, Joel? A seringa, a agulha ali contaminada, pessoal, suja. Então, antes de você vacinar, você precisa verificar isso, tá? Se você lavou aquele equipamento bem lavado, tá? Nós vamos mostrar nesse vídeo aqui como que lava o equipamento, como que deve ser lavado o equipamento, tá? Porque muitos pecuaristas já viram que... Eu mesmo já fiz isso, tenho vergonha hoje de falar. Que muitas vezes vai lavar, acaba de vacinar, o que que faz? Abra ali, enche de água ali e fica... Você já fez assim? Alguém já... Você já viu algum pecuarista que faz isso, pessoal? Que lava desse jeito, só em jato ali? Não desmonta o revólver? A maioria dos pecuaristas faz assim, pessoal. Mas precisa, tá? Desmontar o revólver e lavar. Como vocês estão vendo aqui nessas imagens, tá? Então, você desmonta ele. Acabou de utilizar, desmonta, tira aquela... Todas aquelas pecinhas ali. Lava com sabão, tá? Todas as borrachinhas, como vocês estão vendo aqui. Nem lava... Lava o vidro internamente com a bucha. Depois de... De... Bem lavado, pessoal. O que que acontece? Tá? O ideal é que essas peças aqui você... Você ferva ela, tá? No fogão com água quente, tá? Então, o ideal as pessoas fazem o seguinte. Então, você pode lavar no dia que você utiliza. Você acaba... Acabou de utilizar ela, por exemplo, pessoal? Lava, tá? E aí... Um dia antes ou no dia que for vacinar, o ideal talvez um dia antes, pra não ficar, né? Pra evitar ali aquela correria, você vai... Ferve, pessoal. Principalmente, né? A agulha ali e o vidro que tá ali que vai... Que vai receber o medicamento. Então, esse é um ponto, tá? Essencial que a gente deveria fazer. Outra coisa, pessoal. Agulha, tá? Então, além de você esterilizar, você ferver ela na água quente, tá? Não sou que se a agulha é usada. Você ferver ela aí, tá? Que é importante. É você conferir também se a agulha tá afiada, tá? Então, já viu que as agulhas que fica... É aquela... Fica tipo uma ferpazinha ali, ela perde o corte. Então, nós temos que ficar atentos a isso, pessoal. Então, a agulha, quando ela entra, ela não é pra perfurar o animal, tá? Ela tem que cortar. Então, ela tem um cortezinho ali. Então, quando a agulha, ela tá sem corte, então ela entra ali, pessoal. Pensa assim, uma agulha sem corte, ela acaba levando aqui tudo pra dentro ali. Então, isso também pode trazer alguma infecção, tá? Ou se não levar a coisa contaminada pra lá. Então, assim, a agulha, o importante é que ela esteja com bastante corte. Então, confere a agulha aí, tá? E ferva ela com água. Outra coisa também, pessoal, é que nós temos que observar, sempre você vê na bula do medicamento, o tipo, tá, de aplicação que você vai estar utilizando. Se você vai utilizar subcutânea ou intrabuscular. Então, isso também faz a diferença, tá? E o tipo de agulha, pessoal, né? Talvez você vai vacinar um bezerro aí de dois, três meses, você usa uma agulha pra você aplicar numa vaca. De quatrocentos quilos. O que que acontece? O couro do bezerro, né? Ele é bem fininho em relação a um animal adulto. Então, se você vai acender subcutânea, você usa uma agulha grande, o que que acontece? Aquele vai perfurar ali, vai entrar na carne, não vai ficar entre ali. Então, por isso que existe os tamanhos das agulhas, tá? Então, por exemplo, a agulha, quando, pra você entender aí, vamos supor que a agulha fala aí, ah, essa agulha aqui, ela é 20 e 12. O que que quer dizer isso, pessoal? O primeiro número, 20, é o tamanho dela, tá? Então, quer dizer que ela tem 20 milímetros ali, né? Então, quer dizer, ou seja, dois centímetros. E ela é por 10. O que que é 10? 10 é a vitola ali, a perfuração. Então, seria o quê? 1 milímetro ali. Ah, ela é 20 por 15, Joel. Então, quer dizer que ela é 2 centímetros, probitório ali de 1 milímetro e meio, né? Então, isso é importante, pessoal. Então, vai vacinar bezerro? Então, olha o tamanho da agulha, se tá a agulha ideal. E também, tá? Se ela é subcutânea ou se é intramuscular. Então, isso também é importante você estar observando. Outra coisa, pessoal, é você aplicar no local certo. Então, é importantíssimo você estar olhando a bula, tá? Aplicar no local certo, tá? E outra coisa, na dose certa, a dosagem certa. Então, isso faz toda a diferença, tá? E aplicar, pessoal, principalmente naquele lugar mais limpo. Então, tá ali na tábua do pescoço. Vamos supor que aqui tá sujo. Então, aplica na parte de baixo ou na parte de cima. Evita, né? Aqueles locais sujos. E outra coisa que é muito importante, pessoal, né? Você trabalhar com manejo, manejo correto aí no dia da vacinação. Sem que o animal fique estressado, tá? A gente chama-se manejo gentil. Talvez no período da vacinação, né? Você se organizar pra ter um manejo gentil. Então, essas dicas, simples, pessoal, mas faz toda a diferença, né? Pra você não ter esses caroços abscessos que acabam trazendo prejuízo pra você, né? E também é algo doloroso e problema pro animal, ok? Então, tá bom, meus amigos. Tá aí a dica, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom dia, pessoal. Bom dia, Joel Pinheiro. Pecuária de Sucesso. Sou o Hélio Santos, de Uberlândia, Minas Gerais. A nossa fazenda aqui, de 40 hectares, é no município de Indianópolis. E aqui é o nosso canteiro de Capiaçu, que tem mais ou menos 300 metros quadrados. Eu saliento que essas mudas foram compradas através da Embrapa, do representante Campo Online. E eu estou muito satisfeito. Ela está com 39 dias hoje. Olha aqui, gente. Fiz a adubação e depois apliquei uma adubação de cobertura. É a primeira vez. Eu sempre fui um comerciante e agora que eu estou sendo agricultor. Bom dia, um abraço. Obrigado, Joel Pinheiro. Boa tarde, Joel Pinheiro. Canal Pecuária de Sucesso. Estou aqui no meu sítio, na cidade de Maquiné, Rio Grande do Sul. Para mostrar meu viveiro de BRS Capiaçu. Plantei para colher mudas. Para plantar num arim que a gente comprou de 3,7 hectares. Aqui eu tenho 500 metros quadrados plantado. Graças aos seus vídeos, seus ensinamentos, a gente está começando na pecuária. Um abraço, Joel Pinheiro. Olá, amigo Joel Pinheiro, do Pecuária de Sucesso. Aqui é Zé Antônio de Freitas, Alto Paraíso, Estado de Rondônia. Aqui está a minha lavoura de capim, Joel. BRS Capiaçu plantado agora no início do mês de outubro e está crescendo. Vou fazer aqui uma lavoura de capim de 1 hectare, ponto 2. BRS Capiaçu. Obrigado por tudo que você tem feito pela pecuária do Brasil. Joel, meu nome é Eugênio Parcelli. Estou falando da cidade de Bocaiúva, norte de Minas Gerais. Joel, eu conheci o passeio plantacionado em 1993, através daquele encarte que vinha dentro do jornal O Estado de Minas, toda quarta-feira. Aí eu implantei. Naquela época era com o capim Camerun, mas aí logo depois o braquearão tomou conta dele, certo? Mas vem funcionando desde então muito bem, ou seja, já tem 28 anos, certo? No ano passado eu implantei esse aí, o capim Quênia. Aí você vê que maravilha que está. O gado já vai entrar aqui pelo segundo ano. Agora, já vou estar colocando esse gado aqui hoje. Para esse ano, eu estou implantando aqui, ó, essa área aqui com o capim Paiaguás, certo? Se Deus quiser vai dar certo também, certo? Fiz o tratamento com auras, fiz a calagem, certo? Seguindo todos os ensinamentos que você tem passado, a Janaína, o Agri Pires, o Moacicóce e todos os outros, certo? Que não tem medida de esforço para estar passando conhecimento para a gente aí, certo? Eu agradeço muito a vocês pela paciência e estão junto aí em busca de uma pecuária de sucesso. Valeu, meu grande amigo. Um abraço.